Galo, galo É, coincidências boas Se tiver mais coincidências boas Que possa continuar acontecendo Para nos ajudar Vamos precisar muito ainda Não ganhamos nada Temos uma parada dificílima Contra o Flamengo E temos que estar focados nisso Já comemoramos o que tinha que comemorar ontem Mas agora é Pés no chão Que sábado já tem o Chapecoense O Ed Carlos, conta pra gente Como é que foram essas 24 horas após a Classificação, o gol que você fez E como é que é Essa coisa de vida de herói, rapaz Já aconteceu isso outras vezes na sua carreira? Herói nada Não existe Vida de herói no futebol No futebol Existe acontecimento positivo Muitas vezes negativo também Na nossa carreira Mas foi uma noite iluminada Não só pra mim Mas pra toda a equipe Que conseguiu se comportar muito bem E teve um equilíbrio Até Pra minha surpresa Muito positivo De ter tomado o gol Não ter se abatido E todos continuaram lutando Botando a bola no chão Jogando Quando tinha que jogar Dando chutão Quando tinha que dar E eu fiquei mais feliz por isso Pelo equilíbrio Que a nossa equipe Conseguiu ter Depois que tomamos o gol Ed Carlos Talvez você já tenha respondido Essa pergunta O que você pensava Na hora daquele escanteio O que você pensou Depois que fez o gol? Antes Quando eu tava indo Pro escanteio Não só aquele Todos que eu vou pra área Eu vou sempre mentalizando Em procurar fazer o gol E por coincidência Eu olhei No placar E tava Acho que 40 minutos E tipo Eu mentalizei Tipo Poderia fazer o gol Nessa jogada E Pensamento positivo Traz coisas positivas E eu consegui E depois do gol É um momento Indescritivo Você não tem como Falar o que Que você passa Passa tanta coisa Em poucos segundos Mas Vem na cabeça Minha esposa Minha filha Que sempre Tá torcendo muito Por mim Principalmente Minha filha Que sempre Quando eu chego Em casa Já tá Depois de jogos Tá dormindo E pergunta Se eu fiz gol E Às vezes Nem joguei Quatro anos E a pergunta Rapaz Você fez gol? Hoje não Hoje não Mas Felizmente Consegui fazer um gol E hoje Quando ela acordou Eu falei pra ela Que fiz um gol E depois vou mostrar pra ela Ed Carlos Amanhã é o sorteio Da Copa do Brasil Pra definir os mandos de campo Contra o Flamengo E o Atlético Sempre decidindo bem em casa Como ontem No Mineirão Então vale uma torcida Pra mais uma vez O Galo decidir Esse confronto em casa? Não creio Cara Assim A gente tem que ficar torcendo Seja lá Ou seja aqui Porque O Flamengo vai ser difícil Vai ser muito complicado Pelo aspecto É um time Que joga parecido Com a gente Tem O nível de torcida Também parecido E Vai ser pedreira mesmo E independente Que seja aqui O primeiro ou lá Temos que manter O equilíbrio Nessas Nessas partidas Porque Vai ser o detalhe mesmo Que vai definir A passagem pra final Oi Carlos Você chegou No início do ano Em um ambiente De descrédito Da torcida Rejeição E hoje Você se transformou Numa espécie De xerife Da zaga Um jogador Confiável Assim Eu queria saber Se você Na sua cabeça Já conseguiu Superar todas as críticas Você já Conseguiu Se livrar De todo O discrédito Da torcida Que tinha No início do ano Não só pelo fato De eu ter Jogado Na equipe rival E pela Suposta rejeição Que existiu Mas Eu jogo Numa função Que requer Muita atenção E requer Muita Muita cobrança Sempre E É como eu havia falado Não posso relaxar nunca Quem joga No setor defensivo Tem que estar sempre Atento Não adianta se acomodar Porque Achar que já está Tudo arrumado Que vem um jogo E você põe tudo Por água abaixo Acho que dentro De uma partida mesmo Já pode acontecer isso Você pode fazer Oitenta Oitenta e cinco minutos Bem Uma jogada Ou outra Você não Você não conseguir Tirar uma bola Você Vai pôr o seu O seu trabalho Em xeque Outra vez Mas É É mentalizar Que Você tem que ter Tranquilidade E ter equilíbrio Porque Futebol Vive disso Pode Carlos Depois da Da contusão Do Leonardo Silva Que acabou Ocasionando A sua Titularidade É Ver algumas perguntas Se o sistema defensivo Atlético Conseguiria manter Aí Uma Sequência positiva Como Vinha acontecendo Conseguiu O quanto que você Acha que A tua experiência Apesar de não Vir jogando regularmente Ajudou nesse ponto Ah Ajuda no No aspecto De De que você Tem que estar sempre Preocupado Em ajudar Independente De que eu Tenha jogado Ou não Eu venho procurando Ajudar meus companheiros Principalmente Os da Zaga Que é o O setor Que eu mais entendo Dentro do campo Quando não está Sempre estou vendo de fora Dou uns toques também Para os meus amigos Como eles também fazem A mesma coisa Quando eu estou jogando Mas O mais importante Aqui é É a simplicidade Que os jogadores Têm aqui Que eu não vejo Vaidade Nenhuma Quem Quem esteja jogando Ou não Não tem isso Então isso é muito importante E nos dá mais confiança Em saber que você está Entrando em campo E tem o colega ali Te dando apoio Da mesma posição E te dando moral E isso te faz crescer Dentro de um grupo Ed O lema do fim de semana O lema é fechar o fim de semana Bem com uma vitória Em cima da Chapecoense Fechar a semana com chave de ouro É com certeza Como eu havia falado Nós não podemos relaxar Nenhum momento Foi muito bom Estou muito feliz Pela classificação Mas já foi Já passou E que sábados Temos que Dar sequência Que estamos fazendo No Campeonato Brasileiro Porque Nosso objetivo É chegar ao título Também Do Campeonato Brasileiro E ainda Existe possibilidade Para isso Então vamos continuar Trabalhando Nossa forma Que o melhor Vai acontecer Ed Carlos Até que ponto A chegada do Tardelli Mesmo cansado Decidindo jogar Contagiou o grupo No jogo de ontem Ah Muito Viu cara Posso te falar Eu havia falado Na roda ontem Depois do jogo Que isso Isso motiva Motiva o grupo É um sinônimo De tipo Uma coisa muito positiva Para a gente Porque O cara viajar 28 horas Praticamente Fuso horário E praticamente Nem deu tempo Vim aqui na concentração Fui do aeroporto Para lá Direto Para estar com a gente Para lutar Para correr Então Isso motiva muito E deu uma dose De ânimo Muito grande Para toda a equipe Galo 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 Galo